Bom dia! Quem tá indo pra São Paulo? Gente, eu quase perdi o voo. Tive que vir correndo, cara. Sorte que eu consegui chegar a tempo. Barulhenta. Enfim, vou marcar a rua. Que legal. Gente, tô aqui comendo já, olha. Bife, salada, tatuca ali, dá oi, tuca. Pri ali, dá oi, Pri. Todo mundo comendo a mesma coisa? Oi, queridos. Gente, apareci em São Paulo do nada. Porque eu tenho preguiça de fazer vlog no aeroporto. Mas a gente vai fazer um vlog hoje legal. Da 25 de março. Tamo aqui com as atrasidas. Que ninguém desce pra tomar café da manhã. Tô louca de fome aqui, ó. Olá! Eu esqueci, gente. Desculpa. Do nada. Desculpa, desculpa. Eu que tirei a chave daqui, acabou a luz. É porque eu sou luz na vida de vocês. Tuca, seu pai. Não, deixa preso igual no teu vlog. Que as duas estão fazendo vlog, né? Só queima o meu filme. Tem nem reputação nenhuma nesse YouTube com elas. Tô sofrendo muito. Gente, gente. Ela é a melhor companhia da vida. Ela tem que criar uma aba no canal no Uber. Porque ela conversando com o cara do Uber é a coisa mais engraçada do mundo. Não é papo com o Uberista. Vou criar papo com o Uberista. Não, meu. Foi muito engraçado. Pensa. Ela com o Uber na frente e eu, a Tuca e o Cleber atrás se matando de rir. A gente vai tomar café da manhã. Agora foi pra 25 de março. Nunca fui. Tô com medo. Não me deixa dar a louca lá, gente. Pelo amor de Deus, tá? Eu vou te deixar pra eu dar a louca junto. Ai, não. A culpa foi na verdade. Porque ela tipo... Faz isso. Aí eu fui na vibe. Todo mundo faz isso, tá? Adora colocar com o filme de vlog. Gente, estamos no metrô. Calma aí. Pausa pra não morrer na escada rolante. E chegamos agora em Porto Alegre. Porto Geral. Porto Geral. Cadê a Priscila que só fica escondida, gente? Olha pra cá, Priscila. Priscila. Eu tô fazendo uma bonita meia hora. Tô te filmando, gente. Ah, tô bom. Então, vamos pra 25. Tudo bom, queridas? Tudo bom, queridas? Tudo bom, queridas? Só fala o seu canal. Ninguém falou. Meu canal é Priscila Simões. Procura lá. Vocês já conhecem, né? Mas pra quem não conheceu, é o seu canal. Meu canal é Tuca Sampaio. Ela tá se filmando sozinha ali, ó. Gente, estamos aqui numa loja muito fofa. Que vende milhões de coisas legais. Olha só. Capinha de iPad. Olha essa. Ela tá 130. Olha essa aqui do Sole. Que amor da minha vida. 65. Tem que juntar, gente. Eu tô gastando um monte de dinheiro, mas não adianta. Eu tô tentando economizar, mas tá brava a situação. Olha, gente. Que coisa linda. Olha os copinhos. Olha as garrafinhas. Tem tudo na loja, olha. Muita coisa. Tem um mercado, ó. Tem fone. Maison de arco. Um monte de coisa. Olha. Capinha. Tipo, capa de iPhone. Tem negocinho do Apple Watch pra você trocar. Tá vendo a pulseirinha, ó? É isso. Gente, adorei. Olha isso. Que coisa linda. Arrasou pra botar o cartão. Muito legal. Gente, tô aqui na 25 e encontrei leitura, Cláudia. Oi. Olha que lindo batom dela, ó. Toda maquiada, maravilhosa. A gente vai se encontrar mesmo que vai no CNB, né? Sim, com certeza. Os ingressos estão acabando, gente. Tem que correr pra comprar, né? É fácil, gente. Tem que correr. R$ 8,90. Cada garrafa dessa. Deixa eu ver essa. Não tem preço essa. De graça. R$ 7,90. Vamos ver essa aqui. R$ 7,90. Tem todas as cores. Ó, vamos ver essa aqui que é mais diferentinha. R$ 7,90. Gente, até esqueci de falar pra vocês. Mas a gente almoçou no Subway. Fiz esse fabricão no Subway. E tava gostoso. Não faça a cara de um não, tá com ele. Tava gostoso. Não tava gostoso? Tava muito bom. Tava muito bom. Eu não tô nem aqui mais, gente. Tá não, morreu. Não. Como é que é? Hoje eu tô só tudo. Hoje eu tô só tudo. É que mara. Viemos o que? Na farmácia, né, Tuca? Viemos, não. Iremos na farmácia. Estamos aqui na farmácia. E a Tuca tá muito observadora. Minuciosamente detalhista. Eu não vou aguentar. Viu que eu tô com uma meia muito linda. Descobriu que eu tô com uma meia uma de cada cor. É uma parte de chinelo. Que que eu sou palhaça da Rita? Gente, olha só. Eu tô com frio. Eu tô passando mal de ver na farmácia pra comprar remédio. Porque a gente tá com muito frio. Eu não sou acostumada com esse frio. Nem você, porque você é baiana. Porque ela tá rendendo. Não acho certo isso. Gente, perigaste não sente frio. Mas é porque ela tá com frio. Por isso que eu tô com chinelo, palhaça. Bom dia. Bom dia. Mais um dia de vlog. Todo mundo vai ter a camisa CBB. Hoje vamos fazer fotos para a firma. Que nem a Tuca fala. Eu tô mochilando. Ela firma. A Pri tá levando as coisas, né? Tadinha. Ela que tá carregando nossas trans. A gente deixou a menorzinha carregando porque a gente é ruim. A gente vai revezar. A gente vai revezar. A gente vai revezar. A gente tá uma tarunga aí. Gente. Deixa aí. Eu vou voltar. Vai ficar muito engraçado. Eu morri de rir com esse negócio. Mas eu não vi, né? É tipo a Pri com a mochila que ela comprou pra ela mesma. É. Fica assim. Vira aqui. Gente. Totalmente. Do mesmo tamanho. Gente. Chegamos no Museu do Ipiranga. Na verdade no... Eu não sei se aqui se chama de museu ou se museu é só ali. Esse espaço aqui é o quê? Jardim do Museu. Jardim do Museu Ipiranga. É porque, né? A Tuca Antipática foi na frente. Muito chata. Muito chata. Eu sinto isso. A Pri tá ali. Ó. Esqueceu o óculos tadinha. Com esse olho bem escuro. Deve ser muito tranquila. Os olhos. E a gente chegou. É. Vamos encontrar o pessoal pra tirar as fotos. Vamos lá. Gente. Já tá todo mundo aqui. Eu acho que eu sou a novata, né? Não. Tem alguém... Não. Mas tem alguém mais novo que eu? Que eu tô meio tímida. Eu não conheço todo mundo. Tímida. Todo mundo levanta aqui. Camilinha aqui. Camilinha. Oi. Léo dá oi também. Oi. Todo mundo. Minhas geminhas estão aqui também, ó. Oi. Oi. Eu também. Quadrigêmeas, ó. Quadrigêmeas, é. Quadrigêmeas, é. Quadrigêmeas, ó. Revoltada aqui, a punk. É, o Ruivo revoltado. Oi. 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 Todo mundo. Eu de novo. Camilinha. Ninguém aguenta mais ver nesse vlog. Ninguém aguenta mais ver nesse vlog. Gostosa que é ela. Olha o brega do quarto, gente. Tuca invadindo aqui. Olha o brega. Olha a minha mala. Gente, parei aqui de filmar. Que eu tô me sentindo muito... Diferentora. Diferentora by Tuca. Tá linda, gente. Tá linda. Então, amor. Deixa eu mostrar o look de Tuca. Olha, amor. Um especial de boca. No caso, eu não entendi por que ela está querendo aparecer. Ninguém a convidou para achar no meu snap. Olha aqui. Coisa mais linda. Levanta. Ai, que pichejinha. Aqui é assim, ó. Nossa coelhinha. A Gótica. A Kardashian. E a princesa. Gente, nem filmei para vocês. Tô aqui tomando meus tapas. Então, nossa pai, eu me trouxe. Estamos aqui já no estúdio do seu bebê. Calma aí. Deixa eu adivinhar. Nude. Errou. Gente... Ai, meu cabelo. Gente, nem filmei hoje para vocês. A Camila Nunes. Ela ia ficar sozinha no apartamento do seu bebê, né? A gente falou assim. Ai, a gente fica lá com você. Ai, vamos fazer o que? Check out antecipada aqui no hotel. Check out. Para dormir com ela. Para ela não dormir sozinha. Porque a gente gosta muito dela. A gente vai mandar chorar. Porque nosso quarto foi tão especial. Não foi o quartinho para as companhias. É. Gente. Mas foi muito legal. Eu vou chorar. Mas foi mesmo. Teve um dia que a gente acordou se abraçando. Nossa, eu acordei muito. A gente acordou assim um dia. Bom dia. Bom dia. E hoje foi. Bora, bora. Andressa. Rápido, Andressa. Aaaaah. Uma dança tristeza. Mas foi muito legal. É um ex-motel? É um ex-motel. Mas foi legal. Mas foi legal. Então, gente. A gente tá se desvindo do quarto. Olha o quarto como é que tá. Não, a gente chorou. Ela chorou. Ela chorou. O quê? A gente vai chorar. Eu fico triste. Eu fico triste. Eu fico triste. Eu fico triste. Vamos sim. Toda viagem do seu bebê. Olha, Dani e Ana. As três no mesmo quarto. Senão vai rolar por nada. Pelo amor de Deus. Não vai rolar por nada. Eu vou gostar, Dani e Ana. Muito obrigada. Tem uma pessoa normal aqui. Todo mundo expulsa do cast, olha. Não vai rolar por nada. Eu dei isso na minha cara. Eita! Ai, tem a outra. Ai, meu Deus! É uma porrada! É uma porrada! Vai dar ibope do meu Instagram! Ai, meu Deus do céu! Amor, vou bater em você, pois me abandonou. Solta que eu solto, Piraia, solta que eu solto, solta! Gente, estamos aqui no elevador, a gente comprou lanche, só que o lanche é isso aqui. E eu vou entrar com essa sacola puta da vida, falando que o motoboy fez alguma coisa pra mais. Não pode fazer, o que a gente pode fazer? Ela estragou a patrulagem, porque ela corria do cacete. Não, não foi isso, não, porque ele entrou. Primeiro dia, todo mundo se arruma, agora no último dia, olha como é que tá a situação. Todo mundo de óculos espelhados. Meu cabelo é diferente, todo mundo com um cabelo podre, vai pra casa.